A Operação Bal trouxe à tona um grande esquema de possível lavagem de dinheiro envolvendo empresas fantasmas. A Polícia Federal descobriu diversos financiadores pelo Brasil que supostamente sacariam ou transfeririam valores para pessoas e empresas no estado de Roraima. De acordo com o levantamento, os valores seriam oriundos da compra e venda de ouro ilegal e contraria com o uso de empresas de fachada. Entre os envolvidos estão Wanda Garcia de Almeida, Fabrício de Sousa Almeida e Wellington de Oliveira Castro, ambos parentes do governador de Roraima, Antônio Denário. De acordo com um documento de investigação policial, Fabrício nunca registrou em sua empresa, AF Sousa Almeida, nenhum funcionário e nem veículos. Mas apesar disso, movimentou mais de 6 milhões de reais entre 2019 e 2020. As investigações detectaram que nesse mesmo período, o sobrinho do governador realizou mais de 20 saques em espécie, que totalizaram 464 mil reais. Além disso, Fabrício realizou diversas transferências e grande parte delas foram realizadas para o seu casal de tios, Wanda Garcia e Wellington Castro. Outra parte para o ex-servidor da Câmara Municipal de Boa Vista, Rafael Silva Souza. Ao todo, as transferências ultrapassaram 1 milhão de reais. Nas redes sociais é possível ver a proximidade de Fabrício com seus tios, que receberam as diversas transferências bancárias. Essa advogada explica como funciona o crime de lavagem de dinheiro e como as quadrilhas costumam agir para ocultar o dinheiro desviado. Eles rodam muito dinheiro, eles têm a entrada de muito capital, mas eles não têm como declarar isso para a Receita. Eles não têm como esse dinheiro ser considerado ilícito. Então, o que eles fazem? Eles lavam, eles limpam esse dinheiro. Eles pegam o dinheiro originado do crime, um dinheiro que é ilegal, injetam numa empresa, adquirem um imóvel, adquirem um bem material. Para quê? Para que aquele dinheiro que até então era ilícito, era escuso, ele seja literalmente lavado. Ele se torne um patrimônio limpo que pode ser declarado perante a Receita Federal. O documento, que tivemos acesso com exclusividade, aponta que Wanda Garcia movimentou mais de 2 milhões de reais entre créditos e débitos nos anos de 2020 e 2021. A investigação aponta ainda que um dos principais remetentes de quantias é Petrodá do Comércio de Combustíveis, empresa localizada em Itaituba, no Pará, região conhecida pela intensa movimentação de garimpo ilegal. Wanda é servidora da Assembleia Legislativa de Roraima, com salário mensal de 5.800 reais. Apesar disso, a investigação identificou uma movimentação entre os anos de 2017 e 2021 de mais de 4 milhões de reais. A Polícia Federal apontou que a irmã do governador participa de um possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do garimpo. Nossa equipe foi até a casa de Wanda Garcia em busca de esclarecimentos, mas não encontramos a mulher na residência. Existem também aquelas empresas que são literalmente fantasmas, elas não funcionam, elas não existem. Eles têm um CNPJ e eles emitem notas fiscais frias. O que isso quer dizer? Eu nunca te prestei um serviço, mas eu emito uma nota fiscal no teu nome dizendo que eu fui na tua casa e consertei um ar-condicionado e que para tanto tu me pagou tantos mil reais. E nisso eu vou justificando os valores que tem na conta dessa empresa, que na verdade não são legítimos. Na conclusão, a Polícia Federal indicou que os alvos atuam na lavagem de dinheiro e não possuem capacidade financeira para realizar as movimentações bancárias registradas. Além disso, o grupo realizou o crime de sonegação fiscal. Após as investigações e levantamentos de dados, a Justiça autorizou a realização da Operação Bau, a qual identificou uma movimentação de 64 milhões de reais em pouco mais de dois anos. O nome da operação faz alusão a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o Bau, situação da qual figurativamente padeceria o estado de Roraima no momento. Legenda Adriana Zanotto